Bota pra gravar lá, já tá filmando Tira Tá filmando assim Terminei meu resumo Parabéns Boa Resumo Resumo terminei Sai do nosso vídeo Oi gente Pra quem a gente conhece meu nome é Luana E eu sou Carol Estamos aqui pra mais uma Cozinhando 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 com two girls Vamos passar uma musiquinha pra dar um zoom na plaquinha pra ficar também Vamos Enfim, vamos fazer hoje pra vocês Mostra de calabreda que é uma das comidas preferidas De todo mundo que tá aqui em casa Nós não estamos aglomerando É tudo parede Prima, tia, tia Ela tá fazendo uma festa hoje Brincadeira da parte Mas é o Ernesto É nosso primo Então tá aqui a Isa também é nossa prima Então eles estão aqui, tá gente? A nossa mãe A nossa mãe tá aí Tudo primo Mas enfim gente, nós vamos fazer bastante calabresa Ela já aplicou a calabresa aqui ó É Pra quem quer saber a gente pegou essa calabresa aqui ó É, dessa marca que não vamos falar É, a marca que é Excel Excel, senhor, não vamos falar Na verdade essa marca aqui a gente adora essa marca Então se quiser mandar umas linguiças É muito bom Paga nois Se tu quiser mandar umas linguiças a gente aceita Tá tudo Tô zoando gente Gente, então nós vamos fazer a nossa calabresa Picamos quatro Todo pacotinho aqui A gente picou no meio E depois mais uma vez no meio Então agora vamos pra Dica ali que a gente vai cozinhar Que panela é essa? Isso tu tira, né? Hã? Gente, ela comprou o panela dobro Cozinhando com o tio Guilherme Então vamos lá gente, vamos começar Ligando fogo, óbvio Com muito cuidado Exato Nunca cozinhem sozinhos, tá bom? É o outro não É o outro, né? A Lula é melhor de idade, lembrando, tá? E sempre peçam ajuda para os pais Ou enfim, o responsável de vocês Menores de 18 não façam isso Vou colocar toda a linguiça aqui Sem deixar cair Sem deixar cair Sem deixar cair, ó O resto que caiu tu joga aqui, tá? E agora dá uma mexidinha Pra ela fritar um pouco, tá? É, ela meio que vai fritar, entendeu? Agora que já fritou A gente vai fazer tipo um buraco no meio deles Pra pôr o creme de leite Que a gente vai usar dois Fazer um buraco no meio É, abrir um espacinho Fazer um buraco, né, gente? Fazer um buraco, né? Vamos botar os cremes de leite Dois cremes de leite Mas não desce? Desce sim Desce sim, gente Tem que mexer, né, gente? Pronto Deixa eu mexer senão vai dar E agora o queijo O queijo O queijo é mais ou menos de 8 a 10 fatias, tá? Isso aí A gente corta ele pra não ficar aquela fatia grande Porque agora ele vai derreter igual, né? Tá, então agora ó A Carol já jogou os queijos A Carol já jogou os queijos A maneira delicada dela E agora Agora a gente tem que esperar derreter todo o queijo Daí o molho vai estar pronto Então tem que mexer até derreter todo o queijo Isso aí Quando derreter a gente volta Gente, é muito fácil O creme de leite É a marca opcional Eu gosto desse da LG Porque ele fica Ele é mais consistente, tá? Mas tudo bem Pode usar a marca que quiser Olha só como ficou agora o molho, ó Que milícia Ficou o molho branco agora Com... Com... Como é que chama? Linguiça Então assim ó A consistência dele ia ser A gente gosta que fica mais tipo Não fica líquido Fica cremosinho, sabe? É, melhor Então agora É só fazer a massa normal A gente vai fazer a massa A gente não vai fumar fazendo a massa Porque a massa é muito relativa Porque ela não faz jeito que quer Isso Mas daí depois a gente vai mostrar Colocando molho e comendo Isso A massa é normal, tá bom? Isso Então faça uma massa E depois joga o molho dentro da massa E quando a gente for jogar o molho dentro da massa A gente volta, tá bom? Dentro da massa Já terminamos de fazer a massa A gente arrumou a mesa e tudo Porque vai ser nosso almoço hoje, né? É Então a massa a gente usou massa macarrão pra fazer Mas pode usar qualquer massa É, e a gente não mostrou, né? Como fazer a massa Porque cada um faz de um jeito Então Isso Do seu jeito Então nós vamos botar aqui ó Daí fica assim ó Fica assim ó Fechou Nossa, não aprovei nada Ah, dá, dá Olha, fica assim É muito bom, muito bom mesmo Uma das minhas massas preferidas É a melhor, eu acho Então é Depois que a gente fizer o molho Como a gente ensinou Vocês fazem a massa E depois A massa normal E depois você coloca o molho dentro da massa E fica assim E come Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais alguma receita Comente aqui E se vocês fizerem Postem no índice e nos marcam Que a gente reposta tudo E a gente adora ver vocês fazendo também E se vocês querem alguma receita específica Que a gente faça Comente aqui nos comentários, tá bom? Isso Então é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau